Olá, malta! Bem-vindos ao Books, Let's Beer and the Baby. O meu nome é Cristina, vocês já me conhecem. Estamos aqui para fazer um passatempo express, o primeiro do Setembro Trails. Cinco anos de Setembro Trails, a loucura. Cinco anos seguidos a ler trailers em setembro. Não se esqueçam, partilharam as vossas leituras, hashtag Setembro Trails. Mas, o que é que vamos fazer? Eu e a Dora, do Books and Movies, Dora Santos Marques, vamos sortear, com o apoio das editoras que gentilmente cederam exemplares para sorteio, vamos sortear trailers para vocês durante este mês de Setembro. Começa por mim e por ela, obviamente, o primeiro livro. Eu vou sortear o 1x1 da Rootwear, novidade do Clube do Autor, e ela vai sortear a Coruja Caça Sempre à Noite. Ok? Portanto, vejam o canal dela, vejam o vídeo dela que ela vai postar, está aí o link aí embaixo. E deixem o vosso comentário, tanto no meu como no dela, a dizer que querem participar, ok? Obviamente, se quiserem ganhar o livro. À semelhança do ano passado, vamos, depois vocês entram em contato connosco por e-mail, mandam-nos os vossos dados de envio, nós enviamos às editoras, e as editoras depois enviam o livro para vocês, ok? E vocês leem o livro. Portanto, dados do passatempo, primeiro que tudo, deixar o comentário embaixo a dizer que querem participar, depois não esquecer que os passatempos vão ser de hoje até domingo, ok? Domingo, às 11h59, o passatempo fecha, e durante a segunda-feira nós vamos dizer o nome do Felizardo, ou da Felizarda, que for contemplado, ou contemplada, deste passatempo. Portanto, vamos ter mais livros, vamos ter mais surpresas, ok? Ao longo deste setembro. Eu já tenho visto muitos hashtags de setembro, estou super contente de estarem a ler thrillers, eu espero que as leituras sejam boas, sejam bons thrillers, é isso que se quer. Nós temos novidades e temos muitos livros bons para sortear, temos também autores portugueses no meio dos thrillers, o que é espetacular. Portanto, não percam esta edição de Setembro Trills, ok? Beijinhos a todos e deixem os comentários aí embaixo, e vão ver o vídeo da Dora, ok? Tchau!